O Fred, nosso assunto agora é conflitos de trânsito e solução desses conflitos de trânsito, né? Hoje nós estamos recebendo aqui a Caroline Machado, que é a nossa convidada pra falar sobre esse assunto. A Caroline que faz parte da equipe do Núcleo Virtual de Trânsito do Tribunal de Justiça de Goiás. Caroline, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fred. Fred, é uma satisfação estar aqui pra falar desse projeto incrível e que eu tanto acredito que pode contribuir com a vida dos condutores. É, a gente precisa de mais divulgar isso, né? Uma iniciativa que já fez setecentos e vinte e três atendimentos, trezentos e sessenta e dois acordos fechados neste ano. Então, tem dado certo, né? Boa parte, pelo menos, vocês estão conseguindo a conciliação, que é o objetivo. Exatamente. E só de janeiro a julho esses números. Então, nos prova a efetividade do projeto. E eu tô aqui justamente pra divulgar, porque de nada adianta ter um serviço como esse, se as pessoas, a população não souber da existência. E como que acessa, Caroline? Porque a gente conhece muito a Justiça Móvel de Trânsito. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? A Justiça Móvel de Trânsito, antigamente, ela era contactada e uma van ia até o acidente ocorrido sem vítimas. Hoje, esse projeto, a virtualização, de forma a modernizar, foi repaginado, pra que atinja as pessoas, tenham acesso a nível de Estado de Goiás. Nós, enquanto representantes dentro do Tribunal de Justiça, pelo fomento da conciliação, a gente quis dar oportunidade pra todos do Estado. Então, a forma é usar a modernidade, o virtual, ao nosso favor. Então, esse serviço, ele foi virtualizado. Hoje, ele é 100% virtual. É um aplicativo? O que que é? Qual a plataforma hoje mais acessível e que tá na mão de todo mundo? O WhatsApp. Então, basta que tenha um telefone com o WhatsApp instalado e entre em contato com o telefone 3216-2300, né? Que vai ser direcionado pra uma audiência de conciliação. Ah, então, peraí. Todo mundo tem que ter esse número de WhatsApp. Eu vou anotar aqui agora, no meu celular, é o número desse projeto, Núcleo Virtual de Trânsito. Você bateu o carro, você pode acionar esse serviço? Como é que é? Isso. Bateu o carro. Não envolveu vítimas e nem carros oficiais. Basta entrar em contato com esse número, que os nossos conciliadores preparados, as pessoas preparadas vão estar ali, de pronto, pra atender vocês, direcioná-los pra uma audiência de conciliação, no objetivo de tentar um acordo, né? E minimizar os transtornos dos danos materiais ocorridos ali. Ou seja, ninguém precisa ficar com os carros parados ali no meio da pista, batendo boca, um cuspindo no outro, que foi a história que a gente falou agora há pouco do motorista de Uber. Ninguém precisa disso, né? Por favor, Fernanda, não. A gente tem visto tantas atrocidades em decorrência desse alterar de ânimos no trânsito, né? Então, é mais uma ferramenta, um serviço que eu tenho o prazer de estar aqui divulgando, pra semear a cultura da paz mesmo, que é o nosso objetivo dentro do Tribunal de Justiça. Olha, eu até já tenho salvo no meu celular. Viu só? Justiça Móvel de Trânsito. Você tá muito rápida. Não, já tava salvo. Eu já devo ter feito uma outra reportagem anteriormente e salvei esse número. Olha só. Eu só vou mudar aqui, porque tá Justiça Móvel de Trânsito, agora é Núcleo Virtual de Trânsito, né? Núcleo Virtual de Trânsito, essa modernização. E é tão importante, você tocou num ponto que eu gosto muito de tocar, que é justamente isso. Nós estamos num período agora do trânsito em que as pessoas estão muito nervosas, saem de casa nervosas, qualquer coisa querem brigar, gente, tudo tem solução. E o que eu mais achei interessante nesse projeto, é porque nós estamos falando aí de uma iniciativa que já realizou até agora quase 750 atendimentos, desses quase a metade foram de acordo. De acordo. Então, assim, olha como é muito mais fácil quando tem esse conciliador, que é um profissional, que entende da situação. É muito melhor que se for batendo boca numa coisa que não vai resolver. Então, quando você envolve o Tribunal de Justiça, você tem a certeza e a segurança de que realmente isso vai funcionar, porque a gente tem toda e total credibilidade no órgão, e aí é muito mais fácil que você evita dor de cabeça, né, Carol? Exato, Fred. E é por isso que eu estou aqui, eu sou entusiasta dos projetos que envolvem a conciliação, que eu acredito muito que hoje o tribunal está afogado de processos, justamente, e a gente está tentando ir na contramão disso, proporcionar ao cidadão a possibilidade de, a gente chama pré-processual, não há necessidade de se abrir um processo, e há sim a validade jurídica. Ou seja, colidimos, não envolveu vítimas, não precisamos, como você bem disse, estar ali trocando fiapos e alterar os ânimos. Liga para o número, vai ser recepcionado, bem recepcionado por um dos nossos conciliadores, que vai estar mediando, conciliando ali para ter um reparo do dano ocorrido. Caso não haja, é interessante falar isso, né, o passo a passo, entrou em contato, tem um WhatsApp, entrou em contato, é interessante ter tirado foto, tá? Ah, sim, eu ia perguntar. Registrar, endereço do veículo, placa, tudo isso. Isso, o cenário ali, a placa de quem colidiu, e é interessante que os dois estejam de pronto para participar dessa audiência. Cada um no seu carro, ali no WhatsApp, entrou em contato com esse conciliador, ele vai conciliar, tentar ali mediar os ânimos, apaziguar, e tentar fazer uma tentativa de acordo para que haja o reparo dos danos materiais ocorridos. Fernanda, você já viu, perdão Carol, você já viu que onde tem, onde um não quer, dois não brigam? Exato. Porque você tá falando isso, eu tô me recordando aqui da última vez que eu bati o meu carro numa moto, o motociclista entrou de uma vez, pegou no para-choque do meu carro, rapaz, esse homem desceu tentando me pegar, correndo atrás de mim. Eu lembro que você contasse essa história. Pois é, eu correndo dele, ele correndo atrás, até ele cansar, quando ele cansou, aí resolveu. Olha só. Falei, cara, não tem necessidade, e assim, isso se resolve. Agora, você já imaginou se eu também desço nervoso? A situação não vai ficar complicada? E aí, quem tá nos ouvindo agora e nos assistindo, diz assim, ah, Fred, mas parece ser fácil. Ninguém tá dizendo que é fácil. Não. Mas é possível resolver sem problemas maiores, né, Carol? Exato. E ali, no momento da audiência, não houve uma composição de acordo, né? Houve as tentativas e não se chegaram a um consenso. O que que é mais interessante? Que se haja um acordo. Mas não houve, esse conciliador vai disparar os trâmites, auxiliar nos trâmites legais. Vai direcionar pra um boletim de ocorrência, seja, né, no nosso parceiro, a Secretaria Municipal Móvel, a SMM, vai direcionar pra SMM, ou pra polícia, né, pra auxiliar nos devidos trâmites legais posteriores. Ô, Carolina, isso vale pra Goiânia ou vale pras demais cidades? A princípio estamos em Goiânia, mas os números têm nos mostrado que a grande possibilidade é a nossa intenção, a gente quer muito isso, que seja expandido, né, pra o Estado. E olha que trabalho necessário, porque a gente tá falando de uma mega capital e região metropolitana, que nós temos um fluxo de trânsito pesado, que cada vez mais, quantas vezes a gente não fala de acidente todo dia aqui, quando a gente vai falar do trânsito? Ou seja, o acidente de trânsito é uma realidade, e quando o motorista sai de casa, ele tem que botar na cabeça uma coisa, vou chegar no meu destino sem bater, mas é possível que isso aconteça, então eu tenho que estar preparado. O acidente de trânsito não é uma coisa que tá longe de você, não. E muitas vezes, nós estamos falando aqui desde o início do projeto, que são acidentes sem vítimas, ou seja, são danos materiais que podem ser reparados, né, que todo mundo senta ali, respira, deixa o sangue esfriar, ninguém resolve nada com sangue quente, esfria a cabeça, se é pronto, irmão, passou, ninguém machucou, vamos resolver? É a melhor coisa que tem. Eu sou entusiasta disso também, porque eu acho que as pessoas hoje estão se estressando à toa, e eu tava até conversando com o Saldanha, meu amigo meu, psicólogo, psiquiatra, que ele falou assim, Fred, as pessoas estão adoecendo à toa, cara, se você contar até 10 e respirar por pouca coisa, as pessoas estão se entregando pra depressão, estão se entregando aí, não estou minimizando o problema de ninguém, gente, só tô dizendo que eu conversei com ele, disse assim, cara, é coisa que se olhar, se você olhar assim, é tão pequeno que não vale, o remédio que você vai tomar, o profissional que você vai procurar, então assim, não vale a pena. Eu sou psicóloga de formação também, mas o motivo de ser entusiasta da conciliação, porque é o caminho mais, né, a inteligência emocional que é tão falada atualmente, é mais acessível, então a gente tem cultuado isso, semeado isso, por justamente justificar isso que você acabou de falar, é o caminho mais inteligente, pra que ficar discutindo? ir ali no trânsito, acabar com o seu dia, né, levantar as emoções que não vai te levar a nada, vai no caminho que vai resolver. É chato? É. Eu deixei o meu carro num valet, e aí o manobrista, eu acho que ele foi entrar no estacionamento e pegou na parte de trás, na parte da frente do para-choque, do lado direito, e arranhou bem assim, na lateral. É ruim? É. Mas eu achei muito bacana, porque antes, ele esperou eu jantar, quando terminou o jantar, ele me procurou, disse assim, moço, deixa eu falar um negócio, e eu não tinha visto, porque você não vai olhar, você chega, pega no carro e vai embora. E ele falou assim, olha, eu arranhei o seu carro. Na hora o coração aperta, né? Mas ele falou assim, é porque é a segunda semana que eu tô trabalhando, eu vim do Pará. Nossa. E assim, aí eu parei pra pensar, sabe? Eu falei assim, cara, para-choque é para-choque, para-choque é pra isso. E assim, eu sei que... E a costura dele foi muito bacana, né? Foi. Honesto, né? E aí, o que que eu pensei? Eu falei, cara, sabe, não vale. Eu falei, irmão, deixa eu te contar, fica na paz. É, porque ia custar o emprego dele, né? É, fica na paz. Pra quem tá na segunda semana de trabalho. Isso, fica na paz. Foi um arranhão na lateral, eu sei que nem todo mundo se comporta assim, mas eu falei pra ele, fica na paz, fica na tranquilidade, não vou levar pra frente, vamos. Cara, não mudou nada na minha vida. O carro tá lá arranhado, eu até esqueci. É um arranhão até grande no Pará-choque, mas Pará-choque foi feito pra isso, foi pra arranhar mesmo. Então, sim, é ruim, mas... E a honestidade dele ganhou pontos. Foi, foi, foi. A honestidade dele te conquistou, né, Fred? É, porque assim, eu não ia olhar. Ninguém chega vistoriando o carro, eu não ia ver. Mas ele chegou pra mim e disse, olha, eu teve um acidentezinho, eu encostei, não quebrou, só arranhou aí e tal, vamos ver como é que a gente faz. É a minha segunda semana de trabalho. E eu olhei e falei, cara, deixa eu te falar, segue teu trabalho, fica na paz. E Fred, só um inclemento na sua fala, mudou. Porque a gente buscar o caminho da paz, hoje em dia, optar pela paz, é muito valoroso. Pois é. Você teve paz... É, com certeza. O ouvinte tá pedindo aqui pra gente repetir o telefone. É, do, da, do, do núcleo virtual de trânsito. É o três dois um meia vinte e três zero zero. Três dois um meia vinte e três zero zero. A gente tem todo mundo que salvar esse número aí, porque se bater o carro, né, e precisar de, de ajuda de um conciliador ali, lembrando que essa conciliação é gratuita, né, Caroline? Gratuita, gratuita. E tem o grande objetivo de desburocratizar, né, e facilitar a vida do condutor que passa por esse transtorno. A gente torce pra que não ocorra. Não aconteça. Mas se acontecer, ninguém quer. Você tem que ter inteligência emocional pra poder passar por isso.